Olá, meu nome é Lucas Oliveira, sou analista de mercado da equipe profissional do Palmeiras. Estou no clube desde janeiro de 2020. Bom, eu tive o meu início então como analista de desempenho no Grêmio, no Rio Grande do Sul, ali no ano de 2009, onde fiquei no primeiro período por cinco anos. E nesse período, paralelamente, eu tive a oportunidade de ser analista de desempenho das seleções brasileiras de base, sub-20, sub-17, sub-15 e olímpica. No segundo momento eu fui trabalhar no clube atlético paranaense, onde fiquei por três anos e meio também como analista de desempenho, até receber o convite para retornar ao Grêmio como coordenador do departamento de análise de desempenho e mercado. Posteriormente eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior, na Bulgária, na equipe do Ludovorx, onde por lá fiquei ao longo de um ano como analista de desempenho da comissão técnica da equipe, que tinha um viés de análise de atletas brasileiros para monitoramento. Posteriormente, retornando a essa experiência, eu recebi o convite para trabalhar no Palmeiras, aí especificamente como analista de mercado, coordenador do departamento de mercado do clube, onde estou aí nesses dois anos e meio, mais ou menos. Tem o Palmeiras a função da analista de mercado, ou de scouting, como também pode ser chamado. Ela tem por objetivo monitorar diversos mercados de atletas, no sentido de fornecer informações de desempenho relevante a possíveis aquisições de atletas que o Ludovor pode obter ao longo da sua trajetória. Da mesma forma, trabalhar com o diagnóstico do nosso elenco, no sentido de auxiliar a comissão técnica e o corpo diretivo com informações também referentes nesse sentido, além de também monitorar jogadores emprestados. Então, a gente conta com um processo de monitoramento de diversos mercados definidos pelo clube, no qual a gente vai levantando possibilidades, informações relativas a tudo que pode ser demanda importante para os processos do clube. Na verdade, uma das grandes funções da análise de desempenho é trabalhar com o relatório de equipes, seja com informações do desempenho coletivo, mas também com informações de desempenho individual dos jogadores, acrescidas a um vídeo de análise, mas num viés tático das maneiras como as equipes se comportam, para atacar, para defender nas transições, nas bolas paradas. Enfim, algo bem específico e voltado para as necessidades da comissão técnica. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira possui um projeto de observação e monitoramento de adversários e possíveis adversários na Copa do Mundo. É um projeto que eles já têm desde 2018, fizeram isso na Copa de 2018, que conta com alguns profissionais observadores externos que dão esse suporte de observação dessas equipes. Especialmente montar um relatório, montar um material visual para poder fazer essa apresentação junto aos analistas de desempenho, aos assistentes técnicos e propriamente ao treinador da Seleção Brasileira também. Então, eles consideram esse projeto importante para obter novos olhares que agreguem informações aos olhares deles, ou seja, um filtro inicial de monitoramento, de análise dos adversários, que possa acrescentar ao aprofundamento que eles vão fazer ao longo da sua preparação para poder estudar bem os rivais e preparar toda a sua estratégia, jogo a jogo, visando o objetivo da Copa do Mundo. É agradecer aí o Marcinho, o Lucas e o Gabriel, que são os nossos observadores, que estão também contribuindo para a análise dos nossos adversários na Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto em 2018, quando a Seleção utilizou diversos analistas dos clubes através de um sorteio. Eu acabei tendo a incumbência de ser um dos analistas da Seleção da Suíça na época. Para esse projeto, a Seleção Brasileira escolheu alguns analistas específicos e montou um projeto de duplas de análises para essas seleções, sendo um profissional analista e um outro profissional que é um treinador ou um auxiliar técnico, membro de alguma comissão. Nesse período de trabalho que eu estou exercendo essa função junto à CBF, eu já fui na data FIFA anterior, olhar jogos em geral, e agora direcionado à Cerva, que é o primeiro adversário. Então a minha dupla eu faço com o Ricardo Gomes, que é um treinador conhecido, renomado, e eu o acompanho como analista e depois a gente monta esse trabalho em conjunto nessa parceria analista e treinador para passar essas informações como observadores à comissão técnica. Então eu tenho agora nessa data FIFA a incumbência de assistir três jogos da Cerva, que inicia a Nations League, que é uma competição europeia de seleções, e a Cerva vai jogar três jogos em sequência, dois no seu país e um terceiro jogo na Suécia. Será nesse período do dia 1º de junho até o dia 10 de junho para acompanhar esses três jogos e retornando vamos ter o período de poder fazer essas primeiras apresentações dessa equipe lá para a comissão técnica. O Ricardo Gomes, que é uma dupla com o Lucas Oliveira, analista do Palmeiras, estarão em Sérvia e Noruega no dia 2 de junho, Sérvia e Eslovênia no dia 5 de junho, Suécia e Sérvia no dia 9 de junho. A gente fica muito feliz e muito gratificado de poder receber um convite da seleção brasileira, poder trazer alguma contribuição que possa ser importante dentro de todos os processos visando a Copa do Mundo, que é o grande objetivo, o grande sonho de todo brasileiro alcançar. Então, fazer parte, poder agregar algum conhecimento a todos os profissionais que lá estão, isso é um motivo de muito orgulho poder trabalhar um pouquinho nesse processo como um todo. E um orgulho muito grande também, uma gratidão do Palmeiras, também poder me oportunizar essa experiência, no sentido de poder acrescentar coisas importantes para a seleção brasileira, mas também trazer informações e conhecimentos que a gente possa agregar no nosso dia a dia. aqui no Palmeiras, contribuindo para a evolução cada vez maior do clube. Então, eu me sinto extremamente honrado e feliz por essa oportunidade. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a Bolsa de até 100%. Vem para a FAN, aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões, inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos, contamos com você. Inscreva-se, tamo junto.